Música 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 Misas Obrigado. O que eles se tornem com a nossa vida, hoje não é uma garota de brilho para ela, mas os músicos que eles não deixaram... eles ficam com as travesas em estuínse, e agora estão com nós em nossas atras, nós estamos com as tessas de brilho, uma alegria para todos os músicos. Hoje não deixaram mais para a música, deixaram mais para os fãs. E deixaram que isso possa ser uma garota de brilho para todos os músicos, e a colher com eles. Uma grande alegria para eles. Além disso, nós ficamos presentes, nós ficamos apresentando o somente pela música e pela música, pela música e pela música. Nós ficamos com os artistas. Os artistas do Jameel Al-Shihi. Jean Joon. Nuhair Haim. Maia. E nós ficamos com a palestra. E nós ficamos com a palestra. Uma palestra muito boa para todos, mas muito amado. Deixem-semos. Nós gostamos de estar com a palestra. Nós gostamos de estar com a palestra. Como essas as palestra. Seaheim Al-Khujang. Maravilha, Seaheim. Maravilha, Seaheim. Maravilha. 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 Então, quando a gente trabalha em Jerusalém, quando a gente trabalha no hospital, quando a gente trabalha no hospital, quando a gente trabalha no hospital, a gente tem que viver. E, claro, a gente tem que fazer isso. Mas não devemos nos perder nossos amigos, não devemos nos perder. Então, nós precisamos de eles, a gente tem que morrer. Muito obrigado a vocês. Não podemos fazer isso em dança. Isso é sentimental. Nós trabalhamos, nós trabalhamos, mas não devemos nos perder. Então, não devemos nos perder. Então, obrigado. E não devemos nos perder. E a gente vai nos perder. Obrigado a todos. Um dos grandes jogadores em Tunes, com muito amor, vamos nos dar um amigo. e... E... O CIDEMOC para� moverem, né Z найдем... Cidê... 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 Moad... Cidê... 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 É, imagina, senhora .. É bekommen, Deus, que.... ... É muito importante. Eu vou chegar aqui para o que eu não sei. O que? Você está comente ou você está comente? Você está comente? Você está comente quando você está comente. O dinheiro. Ele diz que o dinheiro vai aumentar. Você está comente. Eu digo o melhor. Você está comente. Você está comente. Você está comente. E o motivo é que você está comente. Você está comente ou não? Não, eu não sou comente. Eu tenho 69 anos. Eu tenho 69 anos. Eu tenho 69 anos. 69 anos. Onde é a diferença? A diferença hoje não tem. É um grande para o dia. É um grande para o dia. O que é um grande para o dia? Você está comente com a diferença. Meigalou, você está comente agora por você? Um miliardista? Claro. É uma olfada de shade. Como o povo está comenta, o que é que sim? É uma olfada de amor. É uma olfada de amor. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você tem nada. Eu tenho nada. E agora, eu tenho uma olfada de amor. Como eu aprendi que a gente vimos antes na rua, eu falei em costume. Eu falei nada de amor. Ele fez sua sangria. É uma olfada de amor. É uma olfada não. É, eu não sei. Você tem mais uma olfada? É uma olfada, olha. Tem! Sim, sim. E aí, o que você disse, de pessoas que estavam representados, querendo ir ao TANSHIT. Você sepou no seu trabalho, você fez a tese de TANSHIT. Hoje, você tem uma alegria, vamos começar com a alegria, para que você faça um programa especial para você? E aí, o que está aqui? Sim. Não gostamos de fazer isso, não gostamos de fazer isso. a gente se tornou no programa, o programa de pequeno, vamos dizer, no exemplo. Quando a gente só nos pôl a palá, eu disse que ela estava gravando esse programa, e conseguimos gravar ele para ele, e eu vou trabalhar para o tempo. Você diz que o programa de pequeno, vai para mim, é um pouco de forma de trabalho para a pequeno. Não, não. Você faz um programa de pequeno, você faz uma empresa de pequeno, você faz uma empresa para o pequeno. E a gente tem uma ideia de que você faz um conceito especial para você. Sim, conceito especial para nós e para os nossos filhos. Nós fazemos um mundo de vida. Nós vivemos todos aqui, a gente, a gente. E a gente fazemos um conceito especial para nós. E a gente fazemos um conceito especial para você. É verdade. Não é assim como eles. É um conceito especial para você. A gente fazemos um conceito especial para você. para se lidar com o canal do Choir um de uma pessoa que está em Ramos e depois ele está em Ramos no centro você não tem nada com você para se desenvolver a experiência para te dar uma oportunidade de ir para você? não sei se alguém disse que se você tem uma proposta para se você fazer com a gente você tem uma alegria? essa alegria não tem uma alegria não, é o que é o que é o que é? e o que é esse tipo de bêbado? e dizem que ele não gostou de fazer. Não, não, não. Quando eu me deixei de ver com o Bergaway, depois do Bergaway... o Bergaway lembrou o que eu fiz com você no rádio. Ou ele não gostou depois. Ou ele não gostou. Ou ele não gostou. Não vamos falar sobre isso, por exemplo. Eles começam a falar para você, e eu quero agradecer com você. Depois não sei o que eu falo. Você tem o orgulho? O orgulho? O orgulho. Toda a orgulho com você. Toda a orgulho. Toda a orgulho. Toda a orgulho. Toda a orgulho que... smaller plasticidades. Alhá uma grande legulação. Toda a orgulho. Como você gosta de conversar com as livros? Eu voleveek com resistência para você quelle àına. Eu gostei muito demais da monstrinha, Eu gostei muito mais das sim, a juntos achei良 na chuvaira que eu dourava, eu falei para vocês, Eu não me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu não me lembro. Eu não tenho uma ideia de cerca de 13 anos. O que eu escrevo com você? Eu escrevo. Você escreveu? Você me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu te lembro de você. Eu te lembro de você. Por exemplo. Você se envolve uma coisa que eu me lembro. Você envolve uma coisa mais digital. E tipo de coisa mais digital. Não é outra coisa. Quer dizer, você diz que você faz uma coisa mais alguma coisa? É, é uma coisa que eu lembro de você. Sim, é uma coisa que eu lembro de você. É uma coisa que você faz. Você faz uma coragem e a confiança? Sim, é uma coisa que eu conheço. Eu conheço todos os pais. Eu conheço tudo. Eu tenho uma coisa que eu tenho. É preciso... É preciso... É preciso terrestre, não é terrestre, mas é preciso terrestre. Para entrar no J.D.IIII Com o senhoras e o senhoras. O que você vai lá? Não, não, não. Por causa de uma coisa que não é para você, Baya. Você vai para você. Baya Zara vai para você? Sim, você vai para você. Você vai para você. Não é uma coisa que você vai para você. E eu vou para você, Baya Zara. Ah, eu amo Baya Zara. Tchau para você, Baya Zara. Ah, é o Migal. O que é o Migal. Se virar o Migal, um dos de uma das que você está comendo em casa. É difícil? Vamos lá. Vamos lá para o dia, depois de ir ao dia, depois de ir ao dia, depois de ir ao dia, não vou ficar. Vamos lá, vamos lá. Não vamos lá. Não vamos lá. 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 É muito bom. O nosso amigo? Como é ele? Ban Dinge. Como assim, Banjar Nell Dream. Não, hoje é nueva. É muito bom. Banja você do? Banja você do esse jogo. Basta ela está seront deuttão? Não tem nada. Com paciência. A que você fixe é só isso aí? Sim, se jobs concluída. B paljon é que eu algumas vezes. E aí, irmão... Meusso Navei. Meusso Navei. Ele se chama bem-a. Mas olha como Meusso Navei. Mas não tem-a-teGal. Na verdadeira... Na verdadeira... Na verdadeira... Na verdadeira... Salão... Você sabia? Não, eu não tinha o que... Não tinha... Elas brisca. Na verdadeira... A nossa brisca... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não deixei de casar. Miguel. Nós temos... uma coisa muito forte no programa. E uma coisa difícil. Uma coisa difícil no programa. Nós temos... Paparazzi. 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 Olá. 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 2011 e 2012. Não é? Eu não me ensinava. Eu estava em relação à uma relação com a fãninha túncia conhecida. Eu gostei de você. Eu gostei de você. Eu gostei de fazê-la quase um ano e meio E saí até o meu Gonechão. E me senti até o meu langsam. Mas depois... E você tem uma relação em frente. E você vai em frente. Não está uma relação. Claro que você vai em frente. Mas você não se sente a relação. Mas você vai em frente. Ei, você vai em frente. Quem assiste ele? Eu comecei a relação em frente naquele dia. Peguei ela. Não está. Você vai em frente. Se você tiver a informação, eu vou te dar uma carta branca, você vai te dar uma carta para você, você vai te dar uma olhada. Você vai te dar uma olhada toda a gente, mas eu não vou te dar uma olhada. Porque você não vai ver o somente. Espere, espere, pai. Eu gosto de me perguntar sobre a informação. É uma olhada. É uma olhada. Espere, espere. Você tinha porque eu tinha apartamento antes de jude... Não, uma olhada, mas não sabe que você tinha aqui? Não, você tem que dizer que você tinha aqui? Você não dizia o mesmo, você dizia que você tinha ali. Antes de jude. E você com o que é antes de jude e depois de jude... não vai ter nada mais queira? my filha... Você tem uma olhada, mas... você tem uma olhada... Antes de jude... antes de jude... antes de jude... Mas devemos falar sobre o que temos. Deixa eu nos perguntar sobre isso. Seu o cara que eu não estou falando, eu só vou falar com o paparazzi. Lá no lugar, eu vou analizar a seu bêbado. Ele vai me falar com a sua voz. Ele vai me dizer com o paparazzi. Eu vou te dar um salão. Eu vou te dar um salão. Eu vou te dar um salão. Você viveu com a história de amor, por um tempo. Você até fala sobre algumas coisas de uma história. Você viveu com a história de amor? As pessoas vivem com a história de amor. Você viveu com a história de amor? O povo também morreu Onde está? Eu tenho que ir para ninguém. Você tem que ir para os homens? Vamos lá, vamos conversar com o Semi. Você diz que você vai para o Túnos em Angola? Ele é um garoto. Nós dizemos que o papá, ele é um garoto. Ele é um garoto. Não, na verdade, eu gostaria de fazer o que você vai fazer. Quando você vai fazer o que você vai fazer, você vai fazer o que você vai fazer. Você vai ver. Você vai fazer o que você vai fazer. Isso é o que você vai fazer. Isso é o que você vai fazer. A bigão começou a deixar de lá em cima da verdade. Uma vez eu estic de ferituar e você vai fugir. Eu é uma pessoa esticante de ferituário, mas ela entrou em cima. Cocorazzo. be.. Espera, olhe o papá rádio. O que é isso? Olha, olha o papá rádio. Ou o que é? Eu queria que você saiba mais? Olhe, o que é isso aqui? Para que não te vWhilegueira, vai ser a gente que não te junte. Não tem problema. No domingo vamos lá. Vamos colocá no clima como ela está nospace. Fala... Fala... Nós não falamos sobre o que eles não falam sobre o que ele. É... Mas eu... ... vamos lá no meio... Fala... 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 ... Vamos lá no meu coração? É o que eu tenho que fazer! Meus... ... ... ... ... O que é isso? Esse é o que me chamou de telefone em Rompóa. É isso aí! É isso aí! É isso aí! Paparazzi! Esse é o que me chamou de telefone! É isso aí! Paparazzi! É isso aí! Deixe-me dar um pouco. O que não é desfixado. Me desfixado. O que não é desfixado? Por que não me deixou de fazer isso? E fazer isso? Não, não me deixou de falar. No celular, esse celular, o que é? É isso aí! E aí? 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 Ah, eu vou falar. Paparazel, o vídeo tem? O vídeo está disponível. Eu não quero ver. Você quer ver ele antes de não dizer? Não, não, não. Não, não, não. Deixe-me ver com esse vídeo. Por exemplo, vamos falar sobre isso. Nós temos trabalho em Dúbaix, e o senhor, não é perto da família, mas ele é um amigo do meu pai, e ele falou sobre o trabalho em Dúbaix. O senhor, o senhor, que eu estou fazendo essa tente, e eu estou fazendo a busca, e nós estávamos, e nós estávamos, e depois, o que vamos fazer, depois que nós estamos fazendo o trabalho? Eu falei, não vai fazer a bolsa, o senhor vai chegar? Ele falou, eu gostaria de fazer o vídeo. E o que ele tinha? É que eu tenho ele, mas eu estou fazendo o trabalho. E o que é o ar no ar? E o ar no ar? Oh, o ar é o ar! . . . . . . . Fama, Fama Masroba Como que você disse? Masroba 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 Nós Nós nos reunimos com o espetáculo Masroba Masroba Nós nos reunimos com eles Não começamos a falar assim Não posso fazer um tempo? Não, 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 não Não, não Não, eu estava só Vendo, eu estava fazendo um tempo Eu estava fazendo um tempo Eu estava fazendo um vídeo Não, eu filmamos um vídeo Não, eu fiz um vídeo Não, eu fiz um vídeo Não, eu não fiz um vídeo Um vídeo, como você diz Você está tendo a fazer um tempo que você fez Para fazer uma questão de fato Não, eu não Deixa eu... Não, você pode dizer um vídeo Ou um vídeo Ou um vídeo Eu sou um cara que não veio, não chegam a meninais. Para eu me encherar com o cara que não me encheram. Não vou me encherar com o vídeo. Então, você vê. Aí você fala que é um cara que eu vou fazer. Paparadis, você tem a ver o que ele tem depois? Eu quero que eles me encheram um pouco. Por que? Você vê como eles me encheram? Não, não é no sentido. Você quer dizer que eles me encheram? O que você tem que tirar? É que você tem que tirar? Eu deixei você tirar... Tcharam esse tipo de coisa. Eu vou tirar o zoológio. O que você tem que tirar? Você não tem uma damitfoca, paparazzi. Deixe-me assuma a prática. Vou dizer, não é? Como é? Acabou-se em contato com a arroz em Dubai em 18 anos em 17 anos é um amigo e um amigo de Tunes disse que ele disse que ele estava fazendo a arroz em 18 anos em 18 anos Você disse que você trouxe o que você fez e disse que você pediu mais sobre isso para você fazer isso mas depois... Você pode ir para o município do município e dizer para ele que é o homem que gosta de você. E deixou ele em Túnis e deixou ele em Túnis. Tem alguma coisa que você fazia. Você pode chamar a senhora. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. A senhora que veio, disse que veio, disse que veio para mim. 28 teléfonos. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Então, dos títulos. Tivemos. Bom, títulos. Nós vamos fazer. Tivemos. Tivemos. E eu vamos continuar com você. E ver como você viu. Depois que eu fiquei em contato com a senhora que estava em Túnis. Quem, tinta-se? Não, senhora. A senhora que tinta-se? Não, senhora que tinta-se? Não, senhora que tinta-se? E não, tinta-se? E não, 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 nem mesmo. E não, não, nem. E não, nem. E não, nem. E não, nem. Então eu prefiro que eu deixei de contato com o senhor que faz o espetáculo, e eu me desfocou e contei o senhor que faz o senhor que faz o espetáculo. Como eu disse, eu entendi com o senhor que faz o espetáculo em Dúbaí. Você sabe? Sim, meu filho, ele chegou a ser um dos. Ele não tem que comer, não tem que comer, ele não tem que comer, ele não tem que comer e comer. Você tem que comer, você quer saber, você quer saber. O senhor é a sua família? Sim, eu não tenho que comer, não tenho que comer, como o senhor. Eu deixei de ver no momento, ele vai em Dúbaí. Nós fomos 8 e falaram no celular e falaram para ele. Aquele dia não se lembrou. Não se lembrou. Ele não se lembrou. Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Não ouviu. Eu não ouviu. o que você tem a camada? Ahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahaha O que você tem que irá? Sim, tem uma vez que você viaja para França e você e você é amigo Você colou a minha amiga e amigou a minha amiga Você não tem o que eu disse que não me ajudou? Eu me ajudei muito a minha filha em França mas você está me arrumando não morreu até mesmo para a minha filha Onde vai eu ir para a minha filha, O que você está? Eu me ajudei a minha filha Você não conseguiu gastar dinheiro? Você não conseguiu gastar dinheiro? Você não conseguiu gastar dinheiro? Não, não conseguiu gastar dinheiro. Você não conseguiu gastar dinheiro com eles? Eu acreditava com os amigos em casa. E acreditava. E pedi-me falar para vocês. Quando eu saímos em Paris, eu tenho um amigo que não se chamou. Quem é? Você está falando muito bem? Enquanto nós comemos em Paris, nós temos uma obra de flores espérana. Ele disse que era bem aqui. E ele disse que ele era um amigo que viveu em França. E nós levamos o casino. Então temos um casino, e nós temos uma primeira pessoa, uma jovem que era de França, que foi um francesa que escreveu em Barça. Ele disse que era uma jovem para mim da minha moeda. E me disse que era um dos centímetros. Eu pensei que era um dos centímetros. É isso aí. Então, vamos lá para ver o que você vai fazer. Então, deixamos o casino. Com o que você vai me dar? O que você vai me dar? 50, 50, 50. Ficou-me de tudo. Quando eu trouxe a senhora que me fazia em 10 centímetros, a partir dela é 10 centímetros. Ficou-me. Essa é a história. E você vai me dar? Com o que você vai me dar? Com o que você vai me dar? Com o que você vai me dar? Você não está indo? Você não tem dinheiro? E não descobriu o que você vai me dar? Não, não. Não sei se não. Por que você não descobriu o que você vai me dar? Não descobriu o que você vai me dar? Eu não descobriu o que você vai me dar. Não entendi. Tuve, tuve. Baparazzi. Ficou-me. 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 Meu irmão não vai me ajudar E eu tenho um prazer na mesma coisa ou eu preciso fazer um prazer Eu vou deixar você comigo O que você sabe fazer? 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 Flexibilidade Gymnastica O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Vamos começar. Flexibilidade É um prazer Eu tenho um prazer Eu sei que é um prazer 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 Eu acredito para você Você não aprendeu alguma coisa outra Eu não sei É um prazer 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 Eu que você sabe fazer o que você tem É um prazer É EUGNASTIC Esse é um prazer Eu vou fazer o que você faz Como é que você achou? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Espere, espere. Espere, espere. Essa é a espelha, todos nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando eu falo, eu falo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é a micróleo? Pasou? Não, o que eu acho? O que é a micróleo? A micróleo é a micróleo, não é a micróleo. Não, vamos lá, meißel. ÔY depois, eu vou dar a micróleo. O que é a minha senhora? É a minha senhora. É a minha senhora. É a senhora. É a senhora. É a senhora. Você é o meu Deus. É a senhora, eu quero saber. É a senhora. É a senhora. Como você gosta de dizer a todos que vocês fizeram um fãzinho? Não, não é. Não é um trabalho. Certo. Sim. Vamos voltar ao futebol. E o senhor não chegou a fazer um pouco de hip hop, mesmo que você tenha um pouco. Você vai fazer uma espécie de criação e você vai fazer uma espécie de criação e você vai fazer uma espécie de criação Falei, Khalid, bem-vindo! Bem-vindo com você, Aishik Você está bem? Khalid e Ibrahim A espécie de criação Então, você precisa de tudo e você vai fazer a nossa espécie Ok Você está bem-vindo? Você está bem-vindo Música Tchau, tchau. 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 Sim, 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 sim. Sim, sim. Não puxar. Sim, é melhor para você. A língua da língua da língua. Eu não estou com a língua da língua da língua da língua da língua da língua da língua. Som-se, você não pode su trainar da língua, mas mens Она queira puxar. M slope para esparência. Não é fácil de responder um nome para outras. M恐iga! pequeño, lma pra você não sabe daqui. En state grande, rapido. Mew! dent. Não từmer Freedom para mim. domain resposta para ela queira denunidade da língua da língua da língua da língua da língua da língua da língua. Nuno de Lando. Puxê! Puxê! Não, não, não. Não, não. Não, não. Miguel, você está com essa? Você está com o que está com a corona? Cri! 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 Deixem-se! Deixem-se! Cri! 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 Você não vai dizer o que está com o que está acontecendo! Cri! 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 Sim! 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 Você vai dar o seu trabalho... Sim! 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 Você vai dar o seu trabalho? Você vai dar o seu trabalho. Sim! 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 Como é que você faz um pouco? Não é que você diz um pouco. Hoje você... Tem uns 20% a dizer. 20%? Tem uns coisas que eu gosto de fazer com eles e muito mais. Podemos dar coisas? Não, não. Algumas, algumas coisas que você faz com você. Algumas coisas que você faz com você. Algumas coisas que você faz com você. Você faz com você. Como é? Como é que você faz com você? Como as coisas que... Você faz com isso? Você sentiu que você sentiu seus amigos? O que você faz com a trabalho? Isso é uma coisa para você. Você fica com a vida. A produção é muito mais... A questão do que você faz com você. Você viu o seu inimigo? O seu inimigo. É verdade? Não é só um inimigo. O seu inimigo? É o inimigo? O seu inimigo. Você tem uma coisa maior? É muito grande. Sim. E a cidade é importante. Sim. Porque a cidade que você está em casa é muito bom. E muito bom. E a maior coisa é que a gente tem e o amor de vocês. E a maioria das pessoas. Não te abençoe. Não te abençoe. Não te abençoe. A vida está sob o vazio. Você se torna ou se torna para você? Você se torna para você? Não, desde o início, você se torna para você. Você se torna para você. Você se torna para você. Você se torna para você? Você se torna para você. Você se torna para você. Como é? Bovete. 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 Olha. Vamos lá. 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 Você tem uma força grande em relação. E essa é a sensação. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ança. Ano. Para você se não um tema para vocês. caram Parqu Safi. Marquê. Minha. Em soubeira. Marquê. Marquê. Me valha. Nao. Quando eu saibam, não dizem que se responsabilizaraby um... Aag frisinde. Efê. Mas o germante. Quem dizem? E aí... Deus me ameveu e pôr para um homem de salão. Não é um homem de salão? Ah não, eu não vou atirar você. A única coisa que ele torna um ano mais de uma estrada de uma camada. Ah! Não é um plato! Você tem uma média! Eu venha me mais a mais a mais. Você vai lá. Faça o câmera, não é? Já me mais a mais? Como se lembra lá pra você? Jogou a outra minha vez. Quê que você se hello atrás? Jogou a outra minha vez. Mano, o meu filho de Ioannê é jovem. O meu filho de Ioannê é jovem. Tomem ter mais vizinho. Mas, por que eu tô lá? Na minha família, ela me disperou a nossa adolescente. O meu Deus, eu te acreditava na minha própria vida. Eu te acreditava muito bem. Você é um homem como você acha? Eu queria que eu aqui e eu não me peguei e eu não me peguei, eu não me peguei. Você não me peguei, eu queria que eu... Eu me peguei e eu não me peguei. Você tem que me peguei com eles. Não tem que me peguei com eles. Eu não me peguei com eles. Deus me abençoe e ela é uma amada. Quantos anos? 4 anos. Eu fiz um ano de novembro, eu fiz um ano de novembro. O que você disse para você? Tudo bem, megalo, papati... Você diz que megalo? Sim, a primeira coisa que eu disse é megalo. Megalo, megalo... É muito bom para você. Bem, vamos voltar para o lugar. 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 Megalo! 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 Nós, os inimigos, sempre nos afirmos com eles. Não, não. Não deixei o que eu disse. Deixa eles me atingir. Deixa eles me atingir. Deixa eles me atingir. Deixa eles me atingir. Você vai atingir. Eu não me atingir. Não me atingir nada. Não, eu não. Vocês estão me atingir? Não, desculpa. Vocês estão me atingir? Não, eu não. Não, não. Eu não me atingir. Eu quero te dizer. Nossa senhora. Você matou minha mãe ou minha mãe. Você sabe... Não diga a mãe ou minha mãe. Não diga a mãe ou minha mãe. Não diga a mãe ou minha mãe. E tu fala? Não diga a mãe ou minha mãe, eu sei se estourar em si ele derrubou's você. O Senhor que eu falo de mim, dissei que não está pegando aquilo. Não, eu falo em que eu saía para a minha mãe. Não diga má? Não tem tempo para eu sairIA com os dias. Então fala em que eu falo. Não diga. Diga para ela. Diga para ela para lá para eu sair. Você está falando, não sei. Senhor, veja. Nós vamos ver o amor de você, como você disse. E para fazer um paródio com o Mahe de Arto Amma. Dima fama escor, me la faze Dima fama escor, me la faze Dima fama escor, me la faze Dima fama escor. Y apache la tarifa e o que você está chegando em Tunes, você vai fazer uma apresentação para a internet para o aplicativo MyTT e o novo, porque o português não está fazendo não vai se tornar para você e vai ter uma hora até o próximo ano. Tunesia Telecom, começa a internet tunes. A garrafa da Golfe Set é 92,980,000. Se você quiser fazer uma garrafa, você vai ter uma garrafa A para o número 85,810. 85,810. E esta é uma luta de nós. Vamos lá, damos testa, a mulher dela. Maravilha. Maravilha, damos testa. Como o que você está fazendo? Alhamdulillah. A clube de nós. Uma luta é uma velha de velho. Oi falamos muito sobre a velho. Mas o que quando o velho de velho já é uma luta luta vai do outro lado, porque ela ficou com a luta. A clube é muito forte. A luta do show, a clube é um saquei, e ela fazia uma perda, e a senhora fazia que ela fazia uma partida. E se você gosta de fazer uma vida contada, como é isso? Joun é uma pessoa que se conhece, um homem grande que se conhece, um homem que se conhece, um homem que se conhece mesmo. É uma coisa que ele usa para todos os engenhos. A gente é como esse modelo. A gente, ela é o que eu vou usar ela. Quando você se enfrenta com as pessoas, há vários engenhos. Qualquer um dos engenhos que não pode ser a prática não se sentir que ela é uma coisa que é uma coisa que era uma coisa é um equipamento tecnológico, como dissemos, uma tecnologia LED em equipamento, uma segurança de segurança, que é um equipamento fronteiro, lateral, que é um equipamento, que é um equipamento de segurança. E isso, como dissemos, é um equipamento de responsabilidade, que é uma família, que é uma família, que é uma família maior, é o que é o que é o que é a colívalence. É uma camada com uma camada com a família, como eu falo. Uma camada forte, com as pessoas que estão com a camada, e a camada com a camada, é importante que você sentiu com a paz e com a paz. Quando você achou o camada com a camada, você sentiu que você sentiu uma camada com uma camada. Você diz que você sentiu uma camada com uma camada com uma camada. O que é isso? Como é que tem a velocidade automática? Isso é uma coisa para mim. Para fazer a tecnologia ou não? Não, por causa da tecnologia. Aqui tem a velocidade automática. E a DSG. Deixar a velocidade automática. E outra coisa, a velocidade automática. O que é? 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 Eu tenho a speakoutora. Você é muito especial, estou entendendo sobre físicamente tudo o seu autocolletSe. E assim eu me Mak palavras. Quer dizer, como aqui é para a cidade? Tem o tempo em 110 filês de Bukharia. Santo Compartilhe o seu caminho. Você acha que você tem um bom exercício. Mas uma coisa muito boa. Você dá uma colher quando você tem um bom, mas mesmo que você tenha se ajudado, você tem que irá pra fazer aquelas necessidades. A leitura da cerveja é essa pesadinha. Se você gostou de fazer isso! Coloque o telefone do av почему. Diz o número A no chua de 8510. A cerveja é a opção da saúde da vida a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri